Mínima de 11 graus e máxima de 28 são as temperaturas desta quarta-feira em Três Lagoas. Já vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que está o tempo lá fora, porque a gente vai estar, a gente está se despedindo desse friozinho. Olha só, algumas nuvens no céu de Três Lagoas, imagens aí lá do centrão da nossa cidade. Hoje o sol já estava aqui escondidinho, mas apareceu mais do que nos últimos dias, né, que a gente estava aí com o tempo nublado, fechado, ele aparecia, se escondia novamente e o vento estava mais gelado do que hoje, né, até porque as temperaturas também estavam mais baixas. Então, para você que acompanha aí na nossa live no portal RCN67, essas são as imagens da nossa Três Lagoas hoje pela manhã. E ó, hoje é o último dia que os termômetros irão registrar temperatura máxima abaixo de 30 graus, porque a partir de amanhã seguimos com a programação normal, um sol para cada um em Três Lagoas. Mas essa semana, gente, ainda continuamos, né, com as manhãs geladas e na parte da tarde vem o calor. Já na semana que vem as temperaturas já começam, né, acima dos 20 graus. Então, olha só, já vai se preparando, porque o calor volta com tudo de manhã e à tarde também à noite. Vamos conferir, então, como que fica as temperaturas para amanhã. Quinta-feira já, já estamos quase finalizando a semana. Vamos saber como que fica as temperaturas. Olha só, mínima de 14 graus em Três Lagoas e máxima de 33. Viu só o que eu estava falando para vocês? De manhã, aquele friozinho, aquele ventinho gelado para você sair de casaco. À tarde, tira o casaco, porque o calor está aí. Brasilândia, mínima de 12 e máxima de 33 também. Água clara, mínima de 12 e máxima de 34 graus. Vamos para a aparecida do tabuado. A mínima por lá é de 10 graus e a máxima 30. Paranaíba, mínima de 9 e máxima de 31. E inocência, mínima de 11 e máxima de 31 graus. Então, essas são as temperaturas para amanhã, quinta-feira, que já começa o calor aos poucos aqui em Três Lagoas e na região leste de Mato Grosso do Sul.